Agora tempo para lhe falar de um fenómeno que abrange pelo menos 50 jovens em Portugal e muitos mais que já deixaram o país. São pequenos gênios que interromperam os cursos na faculdade ou abandonaram bons empregos. Fizeram-no para se poderem dedicar a tempo inteiro aos jogos online. Por dia podem ganhar 3 a 4 mil euros livres de impostos. Tudo porque Portugal ainda não legislou sobre esta matéria. Há 15 dias a Comissão Europeia decidiu constituir um grupo de especialistas que até ao final do ano deverá criar bases para uma regulamentação europeia das apostas online. Bruxelas estima que em 2015 este setor vá movimentar 13 mil milhões de euros. Hoje vamos trabalhar com o Alcoyan no Real Madrid. E a primeira coisa que eu faço é atualizar-me. Uma vez que estamos em Portugal vamos buscar agora a marca. Não gosto muito. O jornal que eu mais costumo ler em Espanha é o Asso porque é mais imparcial. Não é um bom jogo, não é um jogo muito mediático. Nesta altura, há poucos minutos, 10 minutos de começar o jogo, está meio milhão de euros transacionado no principal mercado. Não é muito um jogo do Real Madrid. Tem sempre dois, três, quatro milhões de euros já transacionados. Como estou convosco, decidi que no máximo vou custar mil euros. Não joga a bola como sonhava em criança, mas vive dos golos. Aos 30 anos, Paulo tem uma fortuna de milhões. Eu sou o apostador profissional. Sozinho, movimento vários milhares, centenas de milhares de euros, milhões mesmo, durante um só jogo. Ao contrário da maioria dos portugueses, este licenciado em gestão de empresas só trabalhou para pagar a faculdade. Assim que terminou o curso, Paulo nunca mais aceitou um emprego. Fui um dos 10 melhores alunos do meu curso. E por isso, tinha várias propostas de emprego nos bancos, nos seguradores, mas lá está, nenhuma delas já nessa altura me podia igualar àquilo que eu já ganhava com as apostas. E quanto é que já ganhava com as apostas nessa altura? 2, 3, 4 mil euros nessa altura. Isso foi há sete anos. Agora, a história é outra. Paulo mudou-se para Londres e Madrid e é por lá que divide o tempo que passa em frente ao computador e aos jogos de futebol. Eu percebi que havia, efetivamente, uma vantagem. Aqui em Portugal recebemos as imagens de um jogo que está a ocorrer em Londres, depois dos apostadores que estão em Londres, que recebem essas imagens primeiro. Estamos a falar de um segundo, no máximo, mas que faz toda a diferença. Há sete, oito anos, tinha um rendimento que podia ir ali até aos 4 mil euros. Hoje estamos a falar de que valores? Durante uma semana ganhei mais de 50 mil euros. Há três anos, Pedro conheceu a história de Paulo e decidiu pôr para trás das costas, definitivamente, o sonho de ser treinador de futebol. Eu fazia apostas para perder, porque eu sou especialista, numa casa de apostas e ficava com o bónus. Depositava 10 euros, essa casa de apostas dava-me outros 10. Então eu transferi-o para a Betfair e assim comecei a construir uma banca na Betfair com dinheiro que não era meu. Era dos bónus que me eram oferecidos. Ao fim de um mês, e depois de ter gasto 50 euros apenas em apostas, percebeu que valia a pena pegar na família e mudar-se para Manchester. Em Portugal não existe uma cultura relacionada com as apostas, com os mercados. As pessoas e o governo têm uma certa dificuldade em compreender estas novas realidades. Se eu fosse viver para um país onde houvesse mais pessoas como eu a fazer o mesmo tipo de trabalho que eu, e que este trabalho fosse visto como um trabalho, que no fundo é, que eu estaria mais integrado do que num país onde, no fundo, o que é que eu fazia? Eu não tinha profissão, não é? E podemos ter um número de quanto por mês é que o Pedro consegue ganhar? Eu não lhe vou dizer quanto é que eu ganho ou consigo ganhar, mas é possível ganhar muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu conheço pessoas que já ganharam, num momento do jogo, e não é no jogo completo, que ganharam 40 mil euros no jogo. Nós, nesta altura, temos a opção de sair do mercado com um lucro de 109 euros. Quinze minutos depois de ter começado o jogo entre o Real Madrid e o Alcoiano, Paulo já está a ganhar dinheiro que escapa a qualquer imposto. Em Portugal não há legislação que regule os mercados online. Esta é uma das razões que mais têm contribuído para a debandada de jovens portugueses altamente qualificados. Fogem para o chamado paraíso das apostas virtuais. Nos primeiros sete anos que viveram na Grã-Bretanha, tem um estatuto que se chama Non-Domissile, em que não paga nenhum imposto sobre o que recebe. Foi isso que também o fez mudar para a Inglaterra? Claro, porque isso... Em Inglaterra, eles adotaram um modelo que é evidente que é o melhor de todos. É o que lhes dá menos trabalho ao governo britânico. É o que lhes traz mais receita, através dos impostos que são cobrados, a quem eles atribuem as licenças. E é muito estimulador para os clientes, que no fundo são quem geram liquidez e os possíveis lucros dessas empresas, as quais pagam impostos ao governo britânico. A incerteza fiscal, num país que se prepara para tributar os prémios da Santa Casa em 20%, a partir dos 5 mil euros, dá uma certeza a Pedro. Regressar agora não vale a pena. É um péssimo sinal. É um péssimo sinal. Porque se eles resolvem taxar os jogos sociais em 20%, eu imagino quanto não irão querer taxar em jogos que não são sociais. O futuro tem que ser longe daqui. Infelizmente, tem que ser longe daqui. Espanha decidiu regulamentar este mercado há 4 meses. Em julho, o jogo online já tinha crescido 26%. Até setembro, a Fazenda Espanhola arrecadou mais de 111 milhões de euros. Também com os rendimentos do póker, só este jogo movimentou mais de 400 milhões de euros no país vizinho. Dragon Costich aposta 230 mil fichas. Por cá, a ausência de uma lei impede que se façam estas contas. Mas a comunidade de jogadores, organizada por João Nunes em 2004, já chega aos 250 mil. Em termos do póker ao vivo, já está totalmente regulado. Em relação ao jogo online, está a haver uma campanha, ou pelo menos o governo já disse que estava a ponderar regular o jogo online. Tem acontecido em Itália, tem acontecido em França, aconteceu já em Espanha e por todos os países na Europa. Acho que mais tarde ou mais cedo vai acabar por acontecer em Portugal. Eu só espero que a regulamentação dos jogos não vá fazer matar a galinha dos ovos de ouro, que é a tradição portuguesa, que é fazer com que eles emigrem todos para a Grã-Bretanha e enriqueçam a Grã-Bretanha e a vez de Portugal. Para o resultado, ser positivo era mesmo quase vital para que o mercado português integrasse um mercado europeu e que não se fechasse sobre si próprio. O futuro preocupa Henrique. Ele é um dos 50 jovens entre os 18 e os 30 anos que vive do póker em Portugal. Há 5 anos despediu-se de um emprego certo para se dedicar ao jogo e não lhe passa pela cabeça emigrar. Quem não perceber nada de matemática, quem não conseguir calcular uma porcentagem, perceber o que é que significa 50% ou 40%, nem pode jogar póker. Muitas vezes comparo o póker aos xadrezes, o Cássaro Raramente perdia, não é? João Nunes e Henrique são agora os rostos de um novo programa de televisão. Enquanto gravavam em Paris, fazia-se história em Portugal. Um jogador do Norte arrebatou 100 mil dólares num dos maiores torneios da especialidade. Um prêmio habitual para Paulo Rebelo. A vantagem principal que eu identifico no meu trabalho é que não há téditos salariais. A principal desvantagem é não termos um rendimento fixo. Muitas pessoas que eu conheço nem conseguem dizer aos pais ou algo desse género porque sabem que eles vão reagir mal. Eu não conheço sinceramente ninguém que seja realmente viciado neste jogo, mas conheço muita gente viciada em tabaco, por exemplo, fazendo aqui uma pequena comparação. São apostadores profissionais que rumam contra a maré em tempos de crise, mas no fundo sabem que no jogo é tudo também uma questão de sorte. Paulo precisou de pouco mais do que o tempo de duração desta reportagem para ganhar quase um salário mínimo nacional. Portanto, já vai em 300 e qualquer coisa. São mais de 30% que nós já ganhamos com este jogo.